Olá galera, jogo da JonesBazaar.com nos Estados Unidos Falar pra vocês que gostam de Oakley Brasil, Canadá, Europa Quer comprar Oakley Vou deixar o link aí embaixo Tem um app vest aqui que eu vendi Tem bota Tem três botas ali também Tem mais roupa por aqui também Tem mais roupa pra cá também Se quiser comprar vou deixar a descrição Aí no Youtube Pode acessar aí na descrição Clicar em Oakley Fazer a busca no site, pagar via Itaú O app vest é difícil de encontrar Mas fica procurando no site aí Bota tem a função Tem mais bota ali também E se quiser comprar só acessar o site Da JonesBazaar.com E eu mando direto pra vocês aqui dos Estados Unidos Pro Brasil e pro mundo Embaixo aí se tiver alguma dúvida Deixe uma mensagem Se quiser saber alguma informação de como pagar Aceita o Paypal e Itaú Depósito aí em real Na conta do Itaú no Brasil E Paypal com cartão internacional Obrigado a todos E galera Fiquem com Deus Um abraço Até já Tchau 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 Tchau